É possível, né, nós termos o nosso próprio negócio de uma forma estruturada, um negócio que ofereça um serviço com a qualidade que a gente merece. O empreendedorismo, né, a gente sabe que hoje a maioria da população preta, ela empreende, né, quando a gente olha para dados, os maiores empreendedores do país são pessoas pretas, mas é um empreendimento por necessidade, né, a gente sabe que não é uma coisa que ela é por opção, que é um empreendedorismo alinhado a pequenos negócios e não tão pensados, né, além da necessidade, nós também somos pessoas de negócio, né, nós também somos pessoas que abrem negócios, que empreendem com propósito, que pensam em, olha, vamos mover o mercado financeiro dessa forma, vamos fazer X, Y, Z, né, a gente não começou a empreender com o RAS por uma questão de necessidade, a gente poderia ter empreendido em qualquer outro segmento, mas o que fazia sentido para nós, eu acho que era retornar o conhecimento que a gente tem, a oportunidade que a gente tem também para a nossa sociedade e fazer algo que faz sentido para a gente, né. Principalmente por vir desse mundo um pouquinho de startup, de inovação, fala-se muito, de uns tempos para cá, sobre negócios de impacto, né, negócios que causam o impacto social. E se nós, como duas mulheres pretas empreendendo à frente de uma empresa, vamos falar sobre impacto social, automaticamente as pessoas vão nos conectar com negócios sociais, né, elas não vão nos conectar com um salão de luxo, elas não vão nos conectar com um negócio inovador. Então, é olhar para esse impacto social de uma forma diferente também. A gente está impactando, nós estamos impactando crianças, mulheres, homens, em sua maioria pessoas pretas, mas não exclusivamente pessoas pretas, mas eu acredito que o impacto social, ele também é muito, ele abrange muito isso. É o que a gente deixou de fazer para esse público, o que não foi feito para esse público e como a gente pode impactar isso positivamente. Eu fui percebendo ao longo do caminho que era isso, né, era arte, era cultura e era política. Então, hoje eu me sinto, assim, comprometida em seguir desenvolvendo o meu trabalho, assim, com essa visão, com esses valores, sabe, de poder, através da minha imagem, através da imagem das outras também, potencializar, sabe, aqueles que vêm, que podem olhar e podem falar, caramba, eu caibo aqui nesse lugar, e se nesse lugar não me caiba, eu vou construir ou reconstruir lugares que cabem para mim, sabe. Então, o meu trabalho veio muito, muito nesse lugar, nessa referência. Esses espaços não tem para a gente, né, não existe. Então, a gente fala de um salão, por exemplo, para uma noiva se arrumar, vai ser sempre um local que ele é totalmente branco, que tem uma maquiadora que não entende nada de pele preta, né. Então, a gente, conforme a necessidade que a gente vê, a gente acaba até agregando serviços por não ter, simplesmente pelo fato de não ter e das pessoas não enxergarem ainda que é necessário para a gente também, esse tipo de serviço, esse tipo de atendimento, que a gente é carente disso sim, e que a gente gosta disso sim, e que a gente pode ter espaços como esse, né. E incentivar outras pessoas também, que eu acho que é o mais importante. Às vezes, a gente acaba pensando que um negócio que, não exclusivamente, mas que tem como uma maioria um público preto, talvez não funcione, ou não seja rentável, ou não vá para frente. Não, a gente é maioria da população, e até o poder aquisitivo das pessoas pretas tem aumentado bastante nesses últimos anos. E a gente consome, a gente consumiu sempre muito, tudo que é relacionado à beleza, relacionado a cabelo, tanto que as grandes empresas começaram a perceber isso, né, nesses últimos anos, e tem lucrado horrores, né. A gente olha para a linha de produtos que são voltados para cabelos crespos, cacheados, quando a gente olha para a linha de maquiagens, são grandes empresas que acabam tendo todo esse retorno financeiro que é nosso e que, no final das contas, acaba não voltando tanto assim para a gente, né. Então, nós somos mulheres pretas que empreendem, sim, para pessoas pretas, mas a gente pensou desde o início de retornar algo muito diferente, positivo para a gente, né, para a nossa sociedade, para o nosso público. O meu trabalho, ele tem relação com a minha história, né, que é sobre minhas ancestralidades, né, e para onde esse lugar da estética vai me levando. E a partir dessas possibilidades e potencialidades que a estética me atravessa, eu crio minha empresa, né, que vem também para poder transbordar dessas experiências, experiências através de produtos autorais, através de cursos e oficinas, e também as produções de beleza, que é o lugar onde eu coloco um pouco mais, magicamente, as minhas pesquisas, né, sobre cabelo e ancestralidade. Hoje, um movimento para uma empresa, ele parte muito da necessidade que eu, né, que eu sinto da gente se olhar enquanto esses corpos potências, né, e a beleza, a estética, ela é um dos caminhos, né, ela foi esse caminho para mim que iniciei aos 14 anos, através de uma necessidade mesmo de fomentar a minha autoestima, e a trança para mim foi libertadora, porque ela me conectou com outras possibilidades, né, trouxe para mim esse lugar da minha identidade e falou para mim, olha, aqui, ó, tem outros movimentos acontecendo aqui. Você está dentro de um salão que as pessoas estão sempre valorizando a sua beleza e valorizando tudo aquilo que você é. E quando a gente fala de valor, a gente também fala muito do que a pessoa é no dia a dia. Então, a gente procurou entender um pouco das necessidades e do que o mundo virou agora, né, nesse período de pandemia ainda, mas entrando um pouquinho nesse pós, e a necessidade do home office de muitas pessoas. Então, a gente entendeu que as clientes, elas têm essa necessidade de trabalhar, mas elas querem também, não querem fazer o sábado, gastar a sexta, a folga, quer descansar um pouquinho na folga. Então, a gente criou um ambiente que lhe proporciona isso. Então, a pessoa, ela pode levar o notebook, ela pode fazer reuniões, é um ambiente que tem estrutura para isso, tem uma internet de qualidade. Então, é pensar até nesses pequenos detalhes, porque a gente sabe que a pessoa não vai poder deixar de trabalhar para estar no salão. Ou ela quer descansar, e tem todo o direito de descansar no sábado, não quer tirar o sábado da beleza, mas quer tirar o sábado do descanso. Então, o home office, ele também é uma forma de acolher, de entender que a pessoa tem essas necessidades, que ela precisa estar ali, mas que ela também quer fazer o cabelo dela, ela quer ter um momento para ela também, e deixa tudo muito mais suave, muito mais leve, né, entre uma reunião e outra, a gente consegue rir um pouquinho, a gente consegue escutar. Então, isso é muito, é um ambiente muito gostoso. E a gente espera que o Haas, ele não seja o único, né, mas que ele sirva como inspiração, como exemplo, para as pessoas verem que é possível, sim. Eu e a Tainara, nós não somos ricas, a gente não vem de família herdeira, nada disso, né, a gente vem da periferia também, então a gente sabe como é, mas para mostrar que é possível, né, nós termos o nosso próprio negócio de uma forma estruturada, um negócio que ofereça um serviço com a qualidade que a gente merece. Esse é um mercado, sim, importante, né, e lucrativo também, como qualquer outro negócio do ramo da beleza. E a gente espera que para o futuro tenha essa visão, sabe, da necessidade da gente oferecer, sim, para as pessoas um tratamento diferenciado, um tratamento bom, da mesma forma que a gente enxerga em qualquer outro segmento da beleza.